O governador José Ivo Sartori reuniu-se nesta quinta-feira com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, no Palácio Piratini. No encontro, eles trataram das experiências nas áreas da fazenda, meio ambiente e agricultura. Em seguida, Sartori e Pesão participaram de uma cerimônia comemorativa ao Dia da Bandeira, celebrado neste 19 de novembro. No Galpão Crioulo, os governadores e os secretários de Estado realizaram reunião de trabalho estabelecendo cooperação entre Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Nós já temos alguns convênios entre as secretarias de fazenda e viemos aprofundar esses laços e discutir pacto federativo, discutir as angústias que os Estados têm passado. Nós temos um fórum dos governadores da região sudeste e queremos aprofundar, trazendo a região do sul do Estado para esses encontros. Nós agradecemos a visita aqui, no sentido de intercambiar determinadas ações, que são conjuntas, tanto de interesse de cada governo, bem como das relações federativas no nosso país, sobre questões institucionais e a oportunidade que a gente tem de trocar as experiências que são necessárias e bem-advindas.